Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Cabrita da Téu aqui novamente, mais um vídeo do Cabrita do Montei. Esse vídeozinho mais curto de domingo aí, tá? A gente vai abrir um bundle, exatamente. Nós vamos abrir um bundlezinho aí. Lembre-se que bundlezinho tem set boosters. E esses set boosters são de Marcha das Máquinas, a nova coleção que tá rolando aí, The Magic The Gathering. Lembrando algumas coisinhas, tá? Primeiro, esse bundle foi cedido gentilmente pela Epic Game, nossa parceira aí, mas todas as nossas lojas apoiadoras têm também esse produto. Dá uma olhada aqui na descrição, que daí você vai encontrar nossos parceiros e tal. Da Epic Game, 5% de desconto, tanto na loja de São Paulo quanto na loja de Santos. A Epic Game também existe lá em Santos, beleza? Você pode comprar na Liga Médica também usando o cupom Tio, tá? Pra dobrar as suas chances nos sorteios mensais que a Liga Médica faz. E mais importante, tá? Mais importante. Esse vídeo foi gravado no dia 14 de abril, então se você está assistindo em outra data, pode ser que tenha variação de preço, tá? Então, não se apegue tanto no preço assim se você estiver assistindo em outra data, ok? Lembrando como é que funciona esse quadro. A gente vai pegar apenas as cartas que valem de 15 reais pra cima e vamos ver se esse bundle está se pagando. Isso não significa que você deve ficar ah, eu vou comprar esse produto pra ganhar dinheiro pra caralho porque o bundle do Tio Vini, eu abri e deu muita grana, então eu vou gastar todo o meu dinheiro em bundle. Não, não é assim, não faça isso, não faça isso. Abra produtos selados se você gosta de se divertir abrindo produtos selados, vai abrir uma box, é legal, né? Você abrir pra você se divertir, fazer um draft, tá? Ou abre um bundle se você gosta da caixa, gosta da experiência de abrir. Abrir pra ele ser lucrativo normalmente não é muito bom. Se você quer uma carta específica, basicamente vá até uma loja e compre a single que é muito mais negócio do que testar a loteria, beleza? Dito tudo isso, bora pro unboxing. Dito tudo isso, bora pro unboxing. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Então.